Música Quem serás tu, criatura aberta, encheu meu quarto com tua luz, o teu olhar me trouxe a paz, Tua presença me refaz, eu sou o anjo Gabriel, e no nome do Senhor, Música Quem serás a luz ao Salvador, serás a mãe do mar, Música Por que teus lábios tremem tanto assim, por que não tiro os teus olhos de mim, A Tua graça está diante de Ti, que o céu inteiro espera por dentro de si, Música O que? O que? Sim, eu serei... Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, Pois vai nascer Jesus, Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam...